olá meus amigos muito bom dia bem vindo aqui ao nosso canal leonardo santos aqui em mais um vídeo para vocês pessoal e neste vídeo aqui nós vamos falar que começou a vagar kitnet pessoal o que que está acontecendo o que aconteceu se você quer saber de tudo isso então não perca esse vídeo bora lá para o vídeo galera olá meus amigos muito bom dia bem vindo aqui o nosso canal novamente você que já é inscrito bem vindo novamente você que não é inscrito se inscreva aqui no nosso canal pessoal ative os sininhos e compartilhe os nossos vídeos você quer ouvir falar sobre kitnet e você também pode seguir a gente lá no instagram leonardo kitnet está bem legal lá todo dia tem vídeo lá postagem sobre kitnet meus amigos um tempo bom que eu não filmo aqui a fachada né mostrar aqui para vocês né pessoal olha só como é que como é que nossa fachada tá né olha que bacana que tá né pessoal e muita gente fica às vezes perguntando leonardo como é que é questão de lixo aqui na sua kitnet é muito fácil pessoal tá vendo aquele galão ali eu consigo ele na prefeitura e o cidadão sai lá da kitnet né quando ele vai sair para a rua ele joga o lixo aqui dentro a prefeitura levar é simples assim né vou mostrar aqui pessoal o rapaz aqui do terreno aqui do lado aqui limpou ó comentar nossas kitnet aqui do lado é isso meus amigos começou pessoal começou a dar as baixas aqui na kitnet eu vou explicar para vocês mostrar para vocês como é que ficou a casinha pouco meses três meses depois pessoal começou já a vagar eu vou mostrar aqui a vocês aqui falar um pouco tem um tempinho que eu não gravo vídeo fiquei quase 60 dias pessoal fora daqui né tava gravando vi tava fora do brasil aí trabalhando um pouco mas fiquei quase 60 dias sem vir aqui pessoal aí tô voltando agora filmando para vocês vou mostrar como é que tá aqui ó olha como é que tá tudo tudo belezinha ainda eu depois de 60 dias eu fiz algumas limpeza nos matos que começou a crescer ali eu também já tirei rápido coisa coisa bem simples pessoal coisa bem rápido aqui kitnet que vagou foi essa kitnet número um aqui eu vou eu vou mostrar para vocês como é que ela tá vou mostrar pessoal e tem muita coisa às vezes muita gente aí às vezes perguntando às vezes né perguntando olha nos comentários falando questão de energia muito mais muito mesmo pessoal é não sei se engenheiro eletricista alguém falando como eu tava falando questão dos padrões de energia como que o físico não isso não vai funcionar isso não dá certo pessoal funcionando perfeitamente os dez reloginhos aqui ó tudo 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 funcionando perfeitamente né um trifásico lá de 35 milímetros e tocando as 10 kitnet não cai disjuntor não cai nada não dá problema de energia não dá nada né e muita gente ainda falando que não que tem que botar um disjuntor de 200 e poucos amperes e não sei o que pessoal então é só a gente falando aí aqui pessoal que deu alguns matos mas eu já fiz a limpeza é aqui que eu vou mostrar um pra vocês aqui ó ficou aqui ó tá vendo esses matos em aqui eu já fiz a limpeza aqui ficou um para trás aqui então é isso mas eu vou mostrar para vocês aqui em cima aqui lá em cima lá também tem gente me perguntando eu postei lá no estádio quando eu cheguei a questão de limpeza né como é que fica questão de limpeza e tal não tem problema né ó como é que tá bem limpinho eu fiquei 60 dias quase fora aí eu vim aqui agora fiz uma limpezinha antes de ontem fiz uma limpezinha e tá 100% pessoal não tem problema com nada as câmeras funcionando perfeitamente funcionando perfeitamente aí que é uma bem bem legal que eu comprei né é a marca dela e c e se é eu acho que é isso mesmo a marca dela né comprei no na chope também tem no mercado livre também tem você vai achar bem fácil custa por volta de 100 reais e funciona perfeitamente pessoal perfeitamente aí meus amigos e tem muita gente às vezes é querendo a nossa ajuda e coisa e tal pedindo a nossa ajuda se você tá querendo aí a nossa ajuda né tá precisando tá querendo construir kitnet mas tá com muita dúvida questão da parte elétrica parte hidráulica como que tudo foi feito questão de medidas de como se você tiver com essas dúvidas então segura aí então que eu vou falar pra você como que eu posso estar te ajudando e tem muita gente pessoal no instagram até mesmo aqui nos comentários leonardo você tem como me arrumar o seu projeto eu tô com muita dúvida questão de medidas disso daquilo pessoal eu tô fazendo uma parceria na questão do tipo de projeto com um engenheiro aí pra ver se a gente consegue disponibilizar todo o projeto hidráulico elétrico já tudo prontinho pra você construir um preço bem mas muito abaixo do mercado aí né porque eu vou escalar isso aí tô já já tá quase finalizando essas coisas assim ficar pronto eu vou anunciar aqui no canal e se você quiser também a nossa mentoria pessoal questão de de como construir de repente o seu terreno não dá pra construir um projeto desse ou coisa do tipo é só você me chamar aqui embaixo nos comentários ou neste número aqui de whatsapp pessoal e tem muita gente também falando a respeito do nosso grupo de whatsapp se você não faz parte do nosso grupo você perdeu porque o que que acontece pessoal nosso grupo já chegou já a mil e vinte e cinco pessoas que é o máximo do whatsapp então eu tô fazendo uma outra coisa aqui de repente uma comunidade de repente colocar lá no telegram um grupo novo eu vou ver o que que eu vou fazer aqui porque já encheu o nosso grupo e se você não entrou de tanto eu falar agora o grupo tá cheio não tem como colocar mais né mas nós vamos ver vamos ver o que que nós podemos fazer se você quiser a nossa mentoria você pode estar me chamando aqui ou neste número aqui de whatsapp que nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas fazer uma chamada de vídeo nós vamos tirar todas as suas dúvidas pra você pra você não ter dor de cabeça no meio da sua obra no início da sua obra e não ficar com nenhuma dúvida e não tomar nenhum prejuízo beleza um abraço galera pessoal e uma coisinha também que eu comprei aqui já mostrei vocês tá vendo essas luminárias aqui solar tá vendo olha eu coloquei quatro aqui eu comprei apenas quatro pessoal porque eu não sabia se ia funcionar perfeitamente a gente eu fiquei meio que na dúvida tá vendo muito baratinho comprei na chopee viu umas uns comentários falando que era que era bom e coisa de tal então eu comprei se vou fazer um teste né pra ver porque aqui a noite não é tão necessário porque o poste de energia já tá bem aqui na frente mas eu comprei conforme a gente ela tem sensor de presença conforme a pessoa vai passando ela vai acendendo preço muito barato pessoal acho que eu paguei vinte e poucos reais em cada uma dessa aí eu achei que ia ser tipo assim fazer um teste né mas funciona perfeitamente galera não tem aquela iluminação esprende mas funciona perfeitamente por aquilo ilumina bem quando você vai passando funciona perfeitamente pessoal eu vou mostrar pra vocês aqui agora essa kitnet 1 aqui foi a kitnet que vagou né a kitnet que vagou eu vou mostrar pra você como que ela está inclusive eu cheguei aqui pra poder é pra poder ver como é que ela está porque também pessoal já vagou a nossa kitnet você pode ver todas elas idênticas mas já vagou alugada praticamente né aconteceu um problema aqui com o inquilino problema pessoal e perdeu também o emprego é só uma coisa assim que quem tá quem tá no ramo desse negócio é né quem tá empregado geralmente pode acontecer um negócio desse né infelizmente aconteceu com a inquilina aqui ela teve que sair pessoa de bem saiu tudo certinho não me deu prejuízo vou mostrar pra vocês como que tá né como que ela deixou a casa né olha perfeitinha né perfeitinha a casa tá pessoal tudo perfeitinho até o varal que ela deixou que eu não tirei olha eu não tirei porque o outro inquilino já que já alugou já vai querer o varal né pessoal é isso aqui é a nossa área de serviço né aqui a gente bota o inquilino bota aquela máquina essa aqui é a nossa caixinha de gordura tá vendo é a caixinha de gordura e é onde a nossa clarabóia tá vendo que os inquilinos ali colocam a roupa dele a nossa clarabóia e essa aqui pessoal é a nossa caixinha de gordura caixinha de gordura aliás eu vou até dar uma olhada pra ver como é que tá já tem 3 meses né pra me fazer uma avaliação de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma manutenção ali uma limpeza e esse tipo de coisa ó pessoal como você pode ver entregou bem limpinho entregou tudo certinho a única coisa que eu vou ter que fazer agora ah essa aqui é o é o a questão do roteador funcionando perfeitamente televisão funcionando perfeitamente muita gente aqui também pessoal ó é engenheiro eletrônico sei lá o que falou que a internet que o eu botei aqui se eu não estiver enganado pessoal foi 400 megas pra as 10 de kinés individualizei tudo o pessoal vieram aqui no comentário falaram que não ia dar que isso que aquilo outro que o roteador que eu tinha colocado lá em cima não servia e coisa e tal pessoal já está aqui 3 meses nunca caiu a internet funcionando perfeitamente todo mundo assiste netflix assiste tudo aqui nunca tive uma reclamação pessoal de questão de internet né enquanto isso os críticos continuam falando que não vai dar certo que não funciona que coisa e tal então nós vamos nós vamos tocando né olha tudo certinho tudo limpinho tudo perfeito janela tudo funcionando perfeitamente o nosso banheiro pessoal pra você que de repente está chegando aqui agora 30 metros quadrados a nossa quintiné que tem funcionando perfeitamente o próximo inquilino já vai chegar eu estou gravando esse vídeo pra vocês aqui meio que as pressas né meio que as pressas pessoal por que? porque o outro morador já até pagou só está questão de mudança negócio de caminhão dessas coisas tudo aí que tem precisas do dia e questão de trabalho também dela na verdade é uma moça então é isso meus amigos kitnet perfeita tudo certinho tudo beleza eu só vou tapar esses quatro furinhos aqui tá vendo galera a questão foi que foi o painel grandão que ela colocou aqui na frente quatro furinhos eu vou tapar dar uma pintadinha nesses quatro furinhos e tá tudo perfeitamente aí tudo dentro dos conformes quem aluga kitnet pessoal quem tem no ramo de kitnet tem que ter em mente que em todo momento pessoal pode vagar uma de repente essas coisas acontecem inquilino perde emprego coisas acontecem tudo acontecem mas o importante é que quando ela falou que ela ia me entregar eu já tinha alugado praticamente com as pessoas as kitnets né e se tivesse muito mais kitnet também já estaria tudo alugado perfeitamente tudo 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 alugado então é isso meus amigos essa aqui é a nossa kitnet tudo perfeito mais uma que já está alugada né e aqui a moto do inquilino mais uma que já está alugada e aí nós vamos tocando o negócio não pode desesperar porque essas coisas acontecem pessoal essas coisas aí sempre acontecem né então é isso meus amigos um bom dia para vocês aí e se você quiser seguir a gente lá no instagram está bem legal lá quiser chamar a gente para trocar uma ideia também pode ficar à vontade é só seguir a gente lá é isso meus amigos não é fácil não e aí o que que você achou de tudo isso aí você também já construiu sua kitnet está construindo a sua kitnet me deixa aqui embaixo nos comentários que de vez em conta aí não acontece alguma coisa e você tem que tem que alugar uma nova kitnet me deixa aqui embaixo nos comentários e se você também quiser fazer parte também pessoal estou fazendo um quadro novo aqui apresentando as kitnets aí do pessoal dos seguidores você está começando a sua obra está no meio da sua obra então me chama aqui embaixo nos comentários ou lá no instagram teria o maior prazer em apresentar a sua obra mostrar o seu projeto então está bem legal isso aí meus amigos e se você quiser a nossa mentoria é só me chamar aqui embaixo nos comentários ou lá no instagram ou neste número aqui de whatsapp e você não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva no nosso canal ative os sininhos compartilhe os nossos vídeos e seja um kitneteiro raiz pessoal fiquem todos com Deus um abraço e até o nosso próximo vídeo galera